A cidade chinesa de Wuhan, epicentro inicial da pandemia do coronavírus, completa neste sábado um ano do início do seu confinamento, medida que seria adotada no mundo todo para conter a covid-19. No dia 23 de janeiro de 2020, as ruas da metrópole de 11 milhões de habitantes amanheceram desertas e os acessos à cidade estavam fechados. A população se trancava em casa, com medo de uma doença sobre a qual ainda se sabia muito pouco. Mesmo os supermercados, que no começo permaneceram abertos, chegaram a paralisar suas atividades por semanas. A região vivia um momento de explosão de casos, sem que os hospitais tivessem condições de atender a todos, o que forçou a construção de um mega hospital em 10 dias e o deslocamento de profissionais da saúde e insumos médicos para Wuhan. Alguns pacientes, por exemplo, recebiam altas sem ter um diagnóstico claro e muitos morriam ou sofriam em silêncio, sem saber o mal pelo que passavam. Depois do terror, a cidade vive uma relativa normalidade, sempre atenta a eventuais surtos, para não repetir o colapso que agora se propagou pelo planeta.